São 11 horas e 24 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você pode ligar também, 3307-3951 e 3307-3952. Como você liga, a gente para tudo, só para atender você. Atenção, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste. Estamos aqui ligados e esperando pela sua ligação. Não se esqueça que o nosso WhatsApp 99153-7959 também está aqui, aposto, esperando por você, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Enquanto você liga, enquanto você manda a sua mensagem, eu falo para você que está aí do outro lado, vou falar aqui para o Ed. Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. As doenças provenientes do Aedes aegypti são uma realidade já no nosso estado, inclusive nos outros estados aí da nossa federação, do nosso Brasil. E a FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, começa a fazer treinamentos para ações contra o mosquito, principalmente no interior do estado. São brigadas que serão implantadas em municípios. Pelo menos 20 técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde deverão treinar técnicos de secretarias municipais. E esse treinamento é justamente para tentar implantar, implementar essas ações aí para poder atuar. Nos municípios de Nova Irã, Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro, Manaquiri e Autazes. Toda essa preocupação da Fundação de Vigilância em Saúde é para evitar que o Zika vírus se prolifere. Já foram notificados em Manaus pelo menos 364 casos suspeitos e três notificados por Itacoatiara. Até o momento, foram notificados cinco casos suspeitos também da febre chikungunha na capital amazonense aqui em Manaus. E para combater a proliferação, o treinamento contará com atividades educacionais e prática de controle vetorial. O vetorial que a gente diz aí, que a Fundação diz, é o mosquito. O Aedes aegypti, ele é um vetor, porque é ele que sai aí espalhando essas três doenças, né? A dengue, o chikungunha e o zika vírus. Cerca de 20 técnicos da FVS irão inlocos, irão se deslocar até esses municípios que eu disse para você, a partir de hoje, hoje e amanhã, para justamente treinar os técnicos das Secretarias Municipais de Saúde para combater esses mosquitos. E aí, a partir desse treinamento dos técnicos, esses técnicos devem se dirigir até as residências das pessoas para evitar a água parada. Minha gente, é simples evitar a proliferação do mosquito da dengue, do Aedes aegypti. É muito simples, é só você fazer aquela vistoria de 10 minutos, uma vez por semana, na sua residência. Vai no quintal, vai na área de serviço, vê lá os plantinhos, os vazinhos das plantas, se não tem água parada embaixo desses vazinhos, porque é isso que prolifera o mosquito da dengue. Então, a Fundação de Vigilância em Saúde está fazendo esse trabalho aí nos municípios da nossa região, aí do Amazonas, justamente para evitar que a contaminação do mosquito, e a proliferação do mosquito que acontece nesses municípios, não acabe chegando aqui na capital. Porque aqui o trabalho está intenso, viu? São 2 milhões de habitantes. Então, os cuidados da Secretaria Municipal de Saúde, aqui do estado do Amazonas, aqui na capital, e da Secretaria de Estado da Saúde também, que trabalha junto com a Secretaria Municipal de Saúde, para justamente evitar a proliferação do mosquito da dengue. E mais, gente, existe essa suspeita de que o Zika vírus também pode ser transmitido pela saliva. Olha só o perigo, né? Ainda mais que é hábito nosso, gente, de tomar no copo do outro, usar o mesmo talher, é hábito do amazonense. Então, a gente pega e traz esses cuidados aí, alertando. Vocês aí nos municípios de Tefé, Parintins, que estão acompanhando o programa da comunidade agora, que estão vendo aí esse trabalho que as secretarias estão realizando para evitar a proliferação do Aedes aegypti, fiquem ligados, tomem cuidado da sua casa, conversem com os vizinhos, façam vocês mesmos esses mutirões. As associações de bairro, as associações aí que têm todo esse cuidado com os moradores, se reúnam, façam esse mutirão também, fiscalizem as casas uns dos outros. A gente tem que se reunir para conversar, para ficar de bem, para bater papo, para conhecer a vizinhança, e reunir também para evitar que a doença chegue até as nossas casas. Então, os moradores não podem ficar aborrecidos se o vizinho chega lá, fulano, dá uma olhada na tua casa aí, vê se não tem nenhum mosquito aí do Aedes aegypti, vê se não tem nenhuma água parada. É o cuidado que todos nós devemos ter. A Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação de Vigilância em Saúde, estão tomando essa providência. Por quê? Não adianta eles fazerem todo esse trabalho aqui em Manaus, chega lá nos municípios da região metropolitana, nos municípios mais longe, lá no interior do estado, e ninguém toma conta por ali. O que vai acontecer? O mosquito vai, de qualquer forma, acabar chegando aqui. Então, vamos ter cuidado com isso, vamos ficar atentos, porque nesse momento, todo o Brasil está em alerta, principalmente o Nordeste e a região Norte. Estamos em alerta com o Aedes aegypti. Estamos em alerta com as doenças que o Aedes aegypti transmite. Chikungunha, Zika vírus e dengue. E só cabe a nós, nós, cidadãos do Amazonas, de Manaus, dos municípios do interior, tomarmos essa atitude, tomarmos essa iniciativa. Evitar a água parada em nossas casas. Dado o recado, são 11 horas e 30 minutos. Esse foi mais um quadro do Saúde Nota 10. E por falar aí em moradores, a gente foi lá no município de Tefé, foi lá para Parintins, foi lá para Manaquiri, falou com todo mundo que estava aí passando aí pela frente da televisão e estava assistindo o programa da comunidade. A gente volta aqui para a capital e se desloca lá para o loteamento Castanheiras, que fica na Zona Leste, denúncia da comunidade. Eles denunciam, reclamam a falta de infraestrutura. E segundo eles, esse problema existe há mais de uma década. Ontem a gente ia chamar essa matéria aqui, mas a gente não conseguiu dar porque a gente estava ainda recebendo outras denúncias para poder trazer as informações completas para você que está aí do outro lado. Então essa é a denúncia que a gente traz no programa da comunidade, na tela do Agora. Por aqui o mato cresceu e o buraco aumentou. Resultado do descaso, o local foi abandonado pelo poder público. Mesmo assim, todos os dias, Paulo acorda cedo para ir ao mercado. Mas isso só é possível se não chover. Ficava difícil porque aqui a ladeira é muito alta e a água também é muito forte. Os moradores do loteamento Castanheiras vivem na incerteza de saber quando os serviços de infraestrutura vão chegar no local. Enquanto isso, faltam sarjetas. Os bueiros estão sem tampas e entupidos. A única certeza que eles têm é de que os problemas são muitos. E não estão só nas ruas. Os ratos, por exemplo, são visitas frequentes nas casas. Para nós é muito ruim porque tem nossos filhos que brincam, entendeu? E isso aí é um perigo, né, cara? Para quem conhece, o rato traz muita doença. É pela Travessa B por onde a dona Ayan sobe com dificuldades. Esse é o local que ela passa sempre que precisa sair de casa. E o problema não é só a deficiência em uma das pernas, mas também a falta de urbanização. Só que ela, assim como os outros moradores, cansaram de esperar pela prefeitura. Os moradores se uniram e colocaram. Um deu cimento, outro deu seixo, outro deu areia e tamparam os buracos aqui. Porque a prefeitura é boa para arrecadar IPTU. IPTU, ela mesma não quer tampar os buracos. O problema é que o trabalho feito de forma provisória já não é o suficiente. E o pior, a situação vai se agravando com as chuvas. A água se acumula dentro dos buracos. Preocupação para quem mora por aqui. A gente já mora aqui para mais de 14 anos. Todo tempo a gente está nessa sofrência de buracos com água na beira de rua. É rua inacabável que só prometeram todo ano fazer a urbanização das ruas, mas não tem. Se você pensa que os problemas acabaram, aí vai um dos que mais incomodam. É que onde a infraestrutura falha, o crime domina. Aí ele desce embalado aqui, meu amigo. Aí assalta o pessoal e corre. Aí ele entra no beco aí e a polícia não tem como pegar, entendeu? Devido à dificuldade nas ruas. Aqui está abandonado, quero castanheira. Conviver com essa situação, mesmo que fosse por um dia, já seria ruim. Agora imagina por mais de 10 anos. Pois é, esse é o tempo que os moradores estão à espera do poder público. Olha só, gente. Todas as vezes que eu vejo morador resolvendo o problema que é do poder público, eu fico aqui, eu tenho que chamar a atenção para isso. A gente viu a Ayan aí trazendo a informação de que moradores compraram cimento, compraram cesto, compraram não sei o quê, para poder resolver um problema que não cabe a eles resolver. Todos nós pagamos impostos. Claro que tem impostos que determinadas pessoas se enquadram e pagam mais. E tem impostos que as outras pessoas pagam de menos. Mas todos nós pagamos impostos. Então a gente vê uma notícia como essa aqui e reclama o quê? O direito dessas pessoas que também pagam impostos a ter um ambiente agradável, a ter um ambiente... Eu não estou nem dizendo ambiente luxuoso, eu não estou falando disso aqui não, minha gente. Eu estou falando de qualidade de vida. Eu estou falando de asfaltamento, saneamento básico, um lugar que você possa ficar na frente da sua casa, conversando com os vizinhos, olhando a movimentação, um lugar limpo, sem mosquitos, sem rato, sem bicho, sem doenças. É isso que eu estou falando. E é isso que é qualidade de vida. Quando a gente discute qualidade de vida aqui, a gente não está falando só sobre a saúde diretamente, atendimento, unidade hospitalar, consulta. Eu estou falando do todo. De tudo aquilo que a nossa Constituição Federal prevê. E a nossa Constituição Federal não prevê só saúde e educação. Ela prevê lazer. Ela prevê saneamento básico. Ela prevê toda uma infraestrutura que vai trazer a cada uma dessas pessoas e, claro, também da comunidade castanheira, qualidade de vida. A qualidade de vida. A gente sempre diz assim, principalmente ouve aí o pessoal nas matérias e tudo. Ah, eu quero envelhecer com qualidade de vida. O que é envelhecer com qualidade de vida? É você, quando estiver lá com seus 70, 78 anos, 80 anos, conseguir fazer suas coisas sozinho, conseguir fazer sua comida, levantar com as próprias pernas, sem precisar de mulete, sem precisar do amparo de ninguém. Ter qualidade de vida é você ter saúde. Estado geral de saúde. E quando a gente vê essas pessoas aqui com doenças como desenteria, diarreia, dengue, chikungunya, zika vírus, sem poder sentar na beira da calçada ali para poder olhar o ambiente, porque tem formiga subindo pela perna, tem rato passando pela rua. Isso é qualidade de vida também. É ter infraestrutura. Então a gente não pode aqui ver todo esse trabalho, ver todas essas pessoas aqui que já ganham o seu dinheiro suado, já ganham o dinheiro numa ralação, honestamente, que a gente sabe que é ralado, ainda mais num ano de crise, que chega para todo mundo pegar o seu dinheiro no fim do mês e ainda ter que comprar cimento para arrumar a rua. Ah, faça-me um favor. É um absurdo. A gente ouve uma notícia dessa aqui, eu fico triste, eu fico chateada com isso. Fico chateada porque não cabe ao morador, não cabe ao cidadão fazer esse tipo de serviço. Esse serviço tem que ser feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo poder público e não pelo morador. E quando a gente olha, então, uma rua como essa, isso aqui é um farrapo de rua, né? Isso aqui é um resto de rua, porque a gente só vê aqui pedaços de asfalto. Pedaços de asfalto misturado com sujeira, com capim alto, com lodo e com bueiro aberto, destampado e entupido. Não bastasse ser destampado, ainda está entupido, porque está sem a tampa, porque chove, cai barro. Olha o rato. Ah, pelo amor de Deus, se a minha sogra ver uma coisa dessa, ela cai durinha, desmaiada. Que nojo! E aí a gente fala da leptospirose, fala da doença que o rato transmite, que pode matar, né? A gente vê uma situação como essa, a pessoa sem acessibilidade. Eu não estou nem falando de acessibilidade. Eu queria só uma calçada. Não estou nem falando de uma calçada rebaixada, para a senhora que está aqui, que tem dificuldade de eficiência física, ter um acesso mais conveniente, mais agradável para ela. Não estou nem falando disso, estou falando de infraestrutura geral, de um pouquinho de asfalto, uma calçada organizada. Se tem barranco, colocar ali uma proteção para o barranco não desmorodar na primeira chuva. Olha só, minha gente, o que é isso? Esse capim alto aqui, porque não tem asfalto, vai dar capim. O que segura o asfalto ali, é o concreto, é o cimento. Botou, não tem asfalto, tem areia, vai dar capim. Então, isso precisa se resolver. Não é a primeira comunidade que a gente mostra essa situação aqui. A gente sabe que muitas coisas são mais urgentes, são mais rápidas, precisam de um investimento maior. Mas isso aqui também é qualidade de vida. E é como eu digo, se eu moro no Morada do Sol, ou em Adrianópolis, ou no Vieralves, se eu moro ali, eu quero que toda a cidade tenha as mesmas condições que eu tenho. Eu não quero precisar ir lá na comunidade de Castanheiras e chegar lá e não conseguir trafegar direito com o carro, sem carro, de ônibus, ou o que quer que seja, porque a rua está acabada, está destruída. A qualidade de vida, as condições gerais que a gente pede, é para todo mundo. Ninguém está querendo que só o lugar onde eu moro tenha uma boa condição de vida, não. Tenha qualidade de vida. Todo mundo tem que ter essa qualidade de vida. Então a gente está aí lutando por isso e espera francamente que seja efetivada e seja urgente essas obras aqui da comunidade castanheira. Porque isso aqui é para ontem, não é para amanhã. E outra, a gente está vivendo um ano atípico, um ano com pouca chuva. Eu me lembro que em 2015, do início do ano de 2015, muita chuva. A gente recebia muitas denúncias como essa e todas as vezes que a Seminf mandava uma nota explicando o atraso dessas manutenções, desses reparos, dessas ruas, argumentava o problema de chuva. O ano é atípico. Estamos em fevereiro e não tem chuva. Então dá para resolver isso aí o mais rápido possível. São 11 horas e 39 minutos. Outra obra que também parece que acontece a toque de caixa, né? Outra história que também está aí, a gente está esperando ter um final feliz, são as obras dos terminais. E aí a gente vai trazer agora o Fred Rocha que vai contar para a gente como é que está essa situação dos terminais. Que a obra começou, não terminou, se está parada, se está lenta, se está não sei o que, está atrasada. E aí? Como é que ficam as pessoas que precisam lá da cobertura e precisam do ponto do terminal ali direitinho para poder parar? Porque é feito um arremate, é feito uma volta, é feito um jeitinho para poder essas pessoas conseguirem pegar seus ônibus. A gente vai trazer agora as informações com o Fred Rocha na tela. Pois é, Márcia. Desde o ano passado, os mais de 33 mil usuários do transporte coletivo que passavam todos os dias aqui pelo terminal da Cachoeirinha tiveram que se adaptar às paradas de ônibus da rua Itacoatiara e também da avenida Carvalho Leal. Isso porque em junho do ano passado, o T2 entrou em reforma com prazo de entrega para outubro. Já são três meses de atraso e, por enquanto, nada. No final do ano, nós replanilhamos essa obra e reorganizamos a parte do cronograma. Isso acabou estendendo um pouco mais. A gente deve levar aí alguns meses, dois a três meses, possivelmente, para concluir 100%. Mas, além dessa questão da própria obra, a Prefeitura entrou com uma intervenção de administração direta na parte central do terminal para, justamente, otimizar esse prazo. Se a gente tiver chance de entregar antes desse prazo previsto, de mais alguns meses, a gente vai conseguir enxugar e vai fazer, entregar para a população o mais rápido possível. As obras estão orçadas em mais de 2 milhões de reais. A reforma prevê a substituição da cobertura atual por novas estruturas metálicas, a recuperação do piso e também a pavimentação das vias do terminal. A plataforma de embarque e desembarque do sentido bairro-centro será estendida em 1,20 metros. Fred Rocha para o agora. Obrigada, Fred. Não tem coisa que cause mais transtorno do que obras, né? A gente vê aí uma solução, já vê aí o pessoal lá da secretaria trazendo aí uma explicação para as pessoas, porque é só isso que elas querem. Às vezes, elas não querem que as coisas sejam resolvidas ontem, mas que é uma explicação. Ainda bem que foi trazida. A gente espera que o mais rápido possível seja finalizado o terminal 2 ali, porque o pessoal ficar dando a jeitinha e ficar se adaptando com o que tem é complicado. São 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, liga para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. Diretor, hoje vai ter segredo do cofre ainda? Vai ter segredo do cofre ainda nesta edição do programa da Comunidade. Pega lá da caderneta. Enquanto isso, eu vou te dar uma dica show de bola. Vem cá comigo. Diga adeus para gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam esse depoimento. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou Imecap Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. 11 horas e 43 minutos. Você que está do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. Estamos aqui a posto esperando pela sua ligação. Alô, Zona Leste, tem reclamação? Moradores da Zona Leste, tem alguma reclamação? Zona Norte, liga para a gente, porque a gente está aqui esperando a sua ligação para poder ouvir sua denúncia e buscar, junto aos poderes públicos, aos órgãos, as providências devidas, porque a gente quer uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, uma cidade organizada. São 11 horas e 44 minutos e eu pergunto, onde está Fred Rocha? Onde está Fred Rocha? Eu já não sei, viu? Ele está lá no abrigo Moacira Alves. Oi, Fred! Olá, Marcelo Asmar. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora, hoje nós estamos aqui no abrigo Moacira Alves, localizado no Alvorada 1, na zona centro-oeste aqui de Manaus. Por que nós vamos falar um pouco do abrigo, as pessoas que estão aqui? Como é que faz para ajudar? Olha só o pessoal ali atrás, ó. Está aqui na hora do refeitório, são mais de 50 pessoas que estão aqui sendo recebidas por esse abrigo. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto aqui da zona centro-oeste da capital. Você que está aí acompanhando o programa agora, não sai daí, que nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tchau, 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 tchau O que é isso?